O que é a preservação dos títulos web nas bibliotecas do ensino superior? As bibliotecas do ensino superior são serviços que estão numa instituição. Significa que outros serviços que não sejam bibliotecas podem bem olhar para esta apresentação e dizer que esta apresentação tem a ver com arquivos, tem a ver com comunicação e tem a ver com contextos institucionais, mesmo que o meu contexto não seja o da biblioteca. E eu já vou explicar depois a razão desta escolha do tema. O meu nome é Ricardo Basílio, gosto muito de música e todos poderiam dizer, como eu, que a minha seleção musical é a melhor do mundo. Quando colocamos as mãos no piano e até observamos a mecânica das coisas, algo muda, passamos a ouvir música de maneira diferente. Portanto, é este o desafio que eu lanço. Eu desafio a pessoas que não são informáticos, como eu não sou informático, sou bibliotecário, a olhar para os arquivos da web e a colocar, por gosto e por prazer, as mãos. Verão que a música tocará de forma diferente. E vou desenvolver a minha apresentação em três partes. Uma primeira parte mais teórica, digamos assim, mais de enquadramento do tema, e uma outra demonstrativa. Espero que corra bem. Desculpem, eu ainda não me adaptei aqui. Portanto, o meu objetivo nesta apresentação é que saiamos daqui com capacidade para preservar os sítios web da nossa instituição. Efetivamente. Para isso, vou, como disse, fazer uma apresentação em três partes. A primeira de enquadramento, a segunda demonstrativa e uma outra sugerindo, porque não há soluções para a preservação dos locais, sugerindo ideias para explorarem a memória web incrível que há nas vossas instituições. Assim sendo, vou fazer o enquadramento do tema. As bibliotecas do ensino superior, na minha perspectiva, podem e devem ser uma comunidade de base, uma comunidade de apoio aos arquivos da web. O grupo da BAD, GTBES, o grupo de trabalho BES, tem feito um trabalho extraordinário. Eu pertenço ao grupo e o senti muito bem acolhido no grupo dos bibliotecários quando propus que fizesse parte da sua agenda também o tópico da preservação de sítios web. Então, no congresso da BAD, eu estive lá divulgando o arquivo, mas já em outubro, eu apresentei um webinar muito prático, cujo título era Como Preservar Sítios Web. Mostrando todo o processo que é necessário para obter um ficheiro standard de um sítio web. E, portanto, eu julgo que as BES, as Bibliotecas do Ensino Superior, são um contexto privilegiado para desenvolver práticas, para olharmos com outros olhos para os materiais da web preservados. Porquê? Porque as Bibliotecas do Ensino Superior são muitas. No Diretório estão 160 e tal, já não recordo bem, próximo do 170. Com muitos profissionais que lá trabalham. Podem ser equipas de 3, 4, mas há Bibliotecas que têm 20 elementos a trabalhar. Reparem como este impacto, esta comunidade que olha para os sítios web e diz que eu sou capaz de preservar, como este impacto pode ser grande. Depois, outra razão é que uma faculdade, Bibliotecas do Ensino Superior, uma faculdade tem muitos sites. Quantos sites tem a vossa instituição? Uma faculdade entre sites do passado, sites do presente, sites das diversas entidades lá dentro, daquelas subdivisões de centros de investigação, sites de eventos, congressos, sites de, portanto, às vezes, ocasionais, páginas sociais, quantos estão? Centenas. Eu digo, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que eu vou usar como caso para esta minha apresentação, tem mais de 100 sítios web. Quem é que os preserva? O arquivo .pt recolhe-os genericamente 4 vezes por ano. Recolhe o que pode. Mas é necessário uma curadoria local, olhar, ver se estão a ser preservados, ver se estão a ser bem preservados, para esses sites institucionais. Portanto, eu escolhi esta imagem, não é autoexplicativa, só no fim, mas são os três processos de preservação, a recolha, já há anos inteira, a recolha, o armazenamento e a reprodução, de facto, é nas bibliotecas do Ensino Superior que eu espero encontrar uma comunidade de apoio para o arquivo .pt. Vamos a uma pequena viagem, dando-vos as ferramentas que são necessárias para entrarmos nesta gíria da preservação digital. Pessoas, organizações, projetos, vocabulário. Começo por esta pessoa, esteve há pouco tempo em Lisboa, é o fundador da Web. A Web é um espaço público, diz Tim Berners-Lee, já em 1990. O que está na Web é público. O que está escondido atrás de palavra passe é outra coisa dentro da Web, são cubículos, são bolhos fechados. O que está na Web é público e pode ser identificado com vários elementos, nomeadamente um endereço, um local, está ali a informação. E a Web como espaço público não é definitivo, ou seja, a tendência é criar muros também dentro da informação, é criar bolhas onde poucas pessoas podem entrar, a não ser que pertençam àquela comunidade. Não, a Web é um espaço público e devemos muito a esta visão de uma Web pública, de uma Web de liberdade. A visão é este senhor inglês, europeu, a Web é de nascimento europeu. E temos este outro, que foi, Buster Cale, criador do Internet Archive. Um criou a Web, pronto, se começaram a generalizar os sítios web, e outro tratou de recolher, numa ideia visionária, vais recolher tudo, sim, vou recolher tudo. Ele era um homem da tecnologia, ele desenvolveu o Alexa Internet para criar índices, para dizer quais dos sites eram mais relevantes que outros, e, portanto, era alguém que estava bem dentro da área da tecnologia, mas, atualmente, ele considera-se um bibliotecário. Ele, em 2006, 2007, criou a Open Library, ou seja, enriqueceu o arquivo da Web com livros digitalizados. Era uma boa ideia para o arquivo PT. Assim, as pessoas viriam cá pelos sites, pelos PDFs, e também pelos livros antigos. A visão destas duas pessoas é fabulosa. Eu, nas minhas notas, eu tinha outras pessoas que mereciam relevância. Julien Massanet está ali a passar nos filmes, naquela televisão lá fora. O senhor francês, da Biblioteca Francês, bibliotecário. Somos os maiores. E também, acho que a nível de Portugal, Daniel Gomes é uma pessoa de referência. O Julien Massanet depois criou uma empresa de consultoria sobre preservação da Web, com sede na Holanda e tudo. O Daniel Gomes, por enquanto, está a prestar um serviço público valiosíssimo em Portugal. Ou seja, há um conjunto de pessoas que podemos conhecer. E aconselho-vos a inscrever-vos no Twitter, porque o Twitter, por aquilo que eu tenho visto, é onde se apanham mais as pessoas que estão ligadas a este tema da preservação da internet. Pessoas valiosíssimas que temos que ouvir falar para estarmos a par do assunto. Bem, vou continuar nesta pequena viagem a que dediquei há algum tempo. Portanto, projetos. Eu, organizações. Esta é o IFLA, este é o IFLA dos arquivos da Web. Tem aqui o site deles, com um nome diferente. Não é de prazer. Passem por lá. Tiveram um congresso internacional na Nova Zelândia, agora no mês de novembro. E o Fernando, que é nosso colega de equipa no arquivo.pt, esteve lá a participar. Aconselho-vos esta organização, que eu vou dizer pelo nome mais genérico. Isto é um projeto. É um projeto do New Museum de Nova York. E o que é que este projeto tem de interessante? Foi criado por um artista, Mark Tribe, e a preocupação dele era que as coisas que são preservadas, que são produzidas diretamente para a internet por artistas, as performances, os objetos de artistas para a internet, sejam preservados como os artistas gostariam que elas fossem vistas. Portanto, com grande fidelidade. E o que é que este projeto tem? Tem, sobretudo, além do site, interessantíssimo, de divulgação, tem, sobretudo, as ferramentas que nós usamos. Uma delas vamos usar hoje. Web Recorder, um gravador da internet de alta fidelidade. E sempre à mão para usar. Eu vou, depois, dar-vos este PowerPoint e aí vão encontrar quer o nome do site, quer o nome das aplicações que eles disponibilizam. Coisas que um artista produziu há 20 anos, se calhar, têm que ser vistos por um browser daquela altura. E eles também têm browsers para emular o site naquela altura. Tecnologia. Isto aqui, vamos começar por uma tecnologia muito desenvolvida que toda a gente sabe usar, que é a Folha Excel. Todo o projeto de recolha web na prática se baseia numa lista, numa Folha Excel. As nossas recolhas diárias de jornais estão numa Folha Excel. As recolhas temáticas que o IPC fez sobre a Primeira Guerra Mundial, etc. É uma Folha Excel de links que depois têm umas colunas com algumas categorias para dizer que tal e tal, para especificar melhor para que há aquele link. Portanto, uma Folha Excel, mesmo nas nossas organizações, o primeiro passo para a preservação da web, uma Folha Excel. Portanto, eu vou usar esta ferramenta hoje. Isto é uma aplicação local, ou seja, nós conseguimos preservar um site e quando a internet for abaixo, nós com a pen ou no lugar, nós conseguimos ver aquilo que gravámos. Isto para impressionar os nossos dirigentes, os nossos decisores. É bom. Eu gravei, chegamos lá e cá está aqui o graveio para passar a ideia de que é possível de forma completamente autónoma, com o mínimo de tecnologia, fazer preservação web de alta qualidade. Já vamos fazer uma demonstração disto. Há outras ferramentas, por onde está a par delas. Vocabulário. A única forma de nos ligarmos a este tema para já é usar este termo em inglês, porque é aquilo que a gente usa. Significa que em Portugal pouquíssima gente está a usar isto, o que é mau sinal. Pouca gente se preocupa com web archiving, com a atividade de preservar. Há soluções. Podemos usar outras expressões em português, porque é que curadoria não é só em repositórios institucionais. É também em sítios web, não é só sobre PDFs, nem sobre teses de mestrado, de licenciatura. Portanto, quanto a terminologia temos que a criar para nós, temos que ir a... Portanto, o que eu proponho é que estejamos também atentos a este vocabulário. Um web crawler é um software que passa pelos sites e recolhe o que pode. É o web crawler. é a ferramenta de... Aqui, no arquivo .TT, o crawler é o Eritrix. Certo? O formato standard de gravação do sítio web da WArc. Ou seja, se gravarmos um sítio web neste formato, está resolvido daqui a 20, 30 anos. É um formato que está a ser mantido. É atual, é do ano passado, a atualização. Está sempre pronto a ser integrada em qualquer sistema de reprodução, incluindo enviá-lo para o arquivo .pt e ele fica imediatamente associado aos sítios web das nossas instituições. E a reprodução, eu aconselho a usar aquela ferramenta com a pen, local, mas porquê? Porque tem este termo um e-back que é um software em Python ou já fui em Java também, conforme, que pega em toda aquela informação recolhida e a mostra, reconstrói os sites. Faz o reverso. Portanto, este vocabulário é o que nós encontramos quando vamos ler coisas sobre o Web Archive, por isso aconselho-vos a estar a par. timestamp e é um carimbo temporal quando gravamos o site. Quando gravamos, o ato de recolha do site leva imediatamente um selo de tempo. Que data é que está ali? Que dia é aquele? São 14 algarismos ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Conseguem um bocado difícil? Este caso é a noite de Natal, é meia-noite, não é? Pronto, só para exemplificar. Mas, este é o que distingue os arquivos da Web do sistema do Google normal. É o chamado sistema de versioning, assim que se diz, que não é exclusivo dos arquivos da Web. Por exemplo, a Wikipédia também usa, mas não liberta as bases, portanto, nós não temos acesso às versões dos documentos. Não, os arquivos da Web marcam as suas recolhas com uma data e libertam esses fecheiros para podermos aceder-los. Outro é o URL, isto é o mais genérico e é um Universal Resource Locator, portanto, um localizador de recursos. Isto tem muito que se lhe diga, aquele desenho foi eu que fiz, porque a terminologia às vezes é difícil, às vezes sabemos, outras vezes não sabemos. De facto, temos o hostname ali no meio, é o nome que um site leva e neste caso é o de FCH, mas aquilo já está hierarquizado. A FCH tratou de dizer que o Instituto de História Contemporânea é um centro de investigação que está dentro da faculdade e a faculdade pertence à Nova e a Nova está em Portugal. Portanto, o URL é muito informativo também. e o URL é o que se coloca lá para recolher um site. Aqui apresento tudo completo. Vêem, tem aqui o sítio web do EHC com um carimbo temporal. É daquela data que é que foi recolhido. Que aplicação é que está a reproduzir o site, a fazê-lo, a reconstruir way back. Amazon, em que sistema, em que serviço, melhor? No arquivo PT. Podia ser no Internet Archive, podia ser no Icelandic Archive, há 80 e tal arquivos web arquivos no mundo. Arquivos do web no mundo. Finalmente, um website. O que é um website? Um website, eu coloquei ali aquela caixa com uma melhor imagem. É uma caixa onde vamos lá pôr onde coisas. Amanhã podemos tirar as coisas que lá colocámos e pôr outras. É um contentor. Varia ao longo do tempo. Não expressa a outra ideia do que é um website. Um website é, sobretudo, um canal de comunicação de uma entidade. Uma entidade, quase uma faculdade, quer comunicar-se, então tem o seu site, troca de sistema, troca de materiais, troca tudo dentro da caixa, vai para lá. E é um objeto composto. Já experimentaram fazer um website? Aconselho-vos. É muito interessante e divertido. Eu tive essa preocupação, pronto, já percebi aquilo mais ou menos como é que funciona por dentro. Um site, de facto, é uma agregação de coisas para produzir um determinado efeito num retângulo ou vertical ou horizontal que são os nossos dispositivos. Muito bem. Terminei aqui a primeira parte. Vou passar à segunda. A segunda é mais demonstrativa e eu já fiz, tentei fazer noutros contextos, na Faculdade de Letras, estão aqui algumas pessoas que já assistem. Eu tentei fazer uma demonstração de como é que se preservava um site ao vivo. E as coisas nunca correm bem por clicar no rato. Então aqui o fiz, espero também que corra bem. Se não correr bem, olha, paramos, não há problema. Gravei vídeos de um minuto, no máximo dois, mudos, e eu falo por cima e eu comento o que é que eu fiz. é uma coisa que podem fazer imediatamente. Se tiverem dificuldade em ver, eu vou disponibilizar os vídeos que gravei no PDF, criar um link para poderem aceder-los. Portanto, vão poder ver isto várias vezes. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Aqui para o primeiro vídeo. Ah, desculpa. Três fases da preservação no site. Já falámos. Recolha, armazenamento, reprodução. E as ferramentas ser estas. Vamos usar o Web Recorder para captar um sítio Web ou uma página no formato standard, que é o ARC, e depois vamos experimentar a reproduzir. Vamos ver se conseguimos fazer isto nos 10 minutos que nos restam. Podemos, possivelmente, alargar. Portanto, eu vou clicar aqui e o vídeo vai começar. Eu vou gravar a página da faculdade da FCSH, mas já criei para mim, localmente, o meu microarquivo, que é uma pasta no ambiente de trabalho onde eu vou colocar o fecheiro que eu gravar. Não tem nada de complicar. Portanto, o microarquivo é uma pasta local que nós criamos para por lá usar os WR que vamos capturar. Portanto, eu vou capturar. Vou capturar a página da faculdade e vou capturar outras três páginas, porque no web recorder, que é o programa que tem aqui o meu microarquivo, é feito de uma pastinha de sobrado. Então, vou gravar a página da faculdade de Ciências Sociedades Humanas. Numa sessão privada, nem preciso autenticar, web recorder, coloco lá o URL da faculdade e a partir do momento em que coloco lá o URL da faculdade, o web recorder começa a gravar. Já está, com a barrinha que é a raiz do site, clicamos e gravando, sinal de armário. Apareceu no web recorder, está a gravar. Vê? A página completa e vai gravar tudo aquilo que eu clicar. Vou gravar três outras páginas. A página da faculdade, onde tem a mensagem do senhor diretor, a página dedicada ao ensino e a página dedicada à investigação. E não vou gravar outra página. Outra qualquer página. Gravei, fico gravado. Repara, vou fazer ali o stop na captura, fico gravado. Cá está, uma, duas, três, quatro páginas que eu gravei. Bem, agora vou verificar se ficou bem gravado ou não. O web recorder mostra, permite-nos ver imediatamente o fruto do nosso trabalho. Sim senhor, a primeira está gravada mas faltam os outros três cliques que eu gravei. Será que ficaram gravados? Vamos lá ver. Faculdade, ficou gravado. Ensino, ficaram gravado. Investigação, também ficou gravado mas o mecenato no qual eu não cliquei não ficou gravado. Ou seja, parou. Agora, como já tenho por si só quatro páginas vou fazer o download desta collecta que eles chamam collection. Não gosto muito do termo e o download é um fecheiro wark. Já o enviei para o ambiente de trabalho e agora no ambiente de trabalho basta colocá-lo dentro do meu micro arquivo. Solenamente chamei-lhe micro arquivo. De facto, o meu wark vai receber o seu primeiro website. Pronto. Perfeito. Conseguem fazer isto nas vossas instituições? Isto é preservação digital local de alta qualidade, de alta fidelidade. Vou apresentar outro exemplo que é eu guardei para o futuro o passado, o que ficou gravado ficou, o que não ficou para a ciência. Será? Não. É possível ainda remendar sítios web do passado. consertar coisas que estão no arquivo e está tudo partido, falta coisas. Vou passar aqui para a demo 2. Vou mostrar-vos este exercício também são 2 minutos. Outra vez a mesma coisa para repetir, para ficar bem acente. Fui ver o sítio web do EHC e pensei vou ver no arquivo.pt como é que aquilo está a preservar. se bem ou mal. Coloco lá e fui para a tabela de versões que é onde eu gosto de trabalhar. Porquê? Porque se pode saltar facilmente de um lado para o outro em vez desta regula. Fiz vários anos, tudo bem, a página está bem, está bem, 2009 também está ótima, mas chegando a 2013 o arquivo passou por lá, recolheu o que pôde e a página está neste estado. Solução. copia-se este link todo do web arquivo, colocamos no web recorder para que ele o conserte. Abro o web recorder outra vez e vou consertar o que o arquivo.pt não conseguiu na altura por razões às vezes do próprio site que não deixou. Portanto, coloquei lá o link do arquivo, aquilo que eu terei do arquivo e vou fazer um patching. Um patch. Conserta-me este URL. E ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um pedido a todos os arquivos do mundo a perguntar tem alguma coisa que falta aqui neste site? É um protocolo? É o time travel? Outra termina. E reparem, ele está aí a buscar recursos com a internet archive à live web que é a web que está a acontecer naturalmente e ao archive e, olha, fui buscar 22 pequenas imagens alguma classe para o estilo e reparem rapidamente ou com algum tempo a página ficou consertada e até aparece ali vai aparecer o Karl Marx que falta aqui nesta hora é só uma questão de esperar um bocadinho demora sempre reparem ele está a fazer pedidos aos outros outra vez a mesma coisa eu aqui já posso passar para podia passar para o vídeo seguinte mas vou manter que é tem aqui gravado stop para o conserto vão fazer o download o download é manhoso porque está aqui neste canto naquela rodinha difícil de ver reparem é um site de 2013 que foi consertado portanto consertamos o passado isto é um trabalho de curadoria muito importante melhorar a preservação das vossas páginas preservadas gravamos obtemos um fecheiro wark perfeito colocamos no nosso arquivo da web eu tenho 4 minutos para aquilo que tinha destinado da minha apresentação alongamos um pouco no princípio de maneira que eu vou já passar para o seguinte que é a preservação de uma página do facebook página do facebook institucional é uma página digna de ser gravada porque representa as relações da instituição com a sua comunidade página do facebook pode e deve ser gravada é vossa é da instituição a página do facebook é uma página feita ao cumprido portanto temos que fazer o scroll página do facebook eu não fiz o login portanto não aparecem as minhas coisas até uma página sem login eu só tenho que fazer na página do facebook o seguinte em vez de andar com o rato tem naquele lado um auto scroll que automaticamente faz a página deslizar e a página é gravada perguntaram e podemos gravar vídeos eu vou passar à frente aqui era fazer o download colocar no arquivo muito bem podemos gravar vídeos vou usar o exemplo da página do facebook é a mesma coisa colocamos a página a gravar mas o vídeo é streaming está no servidor e os dados vêm aos bocadinhos significa que para o web record gravar temos que esperar que o vídeo passe até ao fim gostou um bocadito temos que esperar que o vídeo passe até ao fim e fica gravado isto é bom para páginas muito interessantes que têm lá um vídeo embebido e que é institucional se o gravarem fica gravado porque o arquivo pt não guarda vídeos normalmente são grandes só guarda até 10 gigas até 10 megis portanto sempre que vocês têm um vídeo institucional na versão preservada provavelmente tem um buraco não tem nada do ponto de vista da curadoria local podem usar esta técnica pronto eu tenho aqui outras demonstrações que vou deixar para depois para não esgotar o meu tempo tenho aqui reparem isto é o arquivo local com que eu estou a trabalhar ou seja a melhoria das páginas do arquivo pt é feita manualmente por um curador digital também faço a mesma coisa se uma página está muito estragada eu vou lá recolho um fecheiro o arco e tudo e para que é que servem estes fecheiros o arco que guardam e que gravam no vosso micro arquivo no ambiente de trabalho ou no vosso computador servem muito a qualquer altura podem integrar estes fecheiros num sistema de replay como o arquivo pt podem pegar nos fecheiros e enviá-los para o arquivo pt ou se não quiserem enviar não há problema podem criar um arquivo lá na instituição e porquê porque aquele fecheiro às vezes gravado pode ser até num treino numa brincadeira nós nunca sabemos a quem pode servir imagina que acharam piada é uma página que ninguém recolhe quem sabe se não vai acontecer que alguém no outro lado do mundo precise de elementos para aquela página porque achou interessante se estiver num sistema como o arquivo ou no outro qualquer através daquele pedido com certas eles chegam à vossa página que gravaram e usam-na portanto cada vez que gravamos uma página estamos de facto a preservar a memória eu tenho várias sugestões mas vou fazer aqui um intervalo tinha mais alguns minutos perguntas sobre isto interessa? pronto pergunto eu esta matéria esta prática da preservação de uma forma tão manual tão curricar interessa às instituições? a melhor coisa é pôr as mãos no teclado como no piano a melhor coisa é experimentar e a partir das instituições cada um começar a ver se isto faz sentido se faz sentido ter uma curadoria local porque primeiro temos que experimentar e depois criar políticas em perspectiva é necessário vamos gravar a página das notícias do nosso sítio web quantas vezes por semana? uma linha política vamos como é que vamos fazer para tomar conta de alguns status importantes? temos que chegar aí sugestões e vou aqui era a terceira parte convido a publicarem conteúdos preservados pela faculdade convido a fazerem uma lista de sítios web institucionais preservados aqueles que já existem já costumam estar lá na página da biblioteca o link para o centro porque não uma lista de URLs para os sítios web preservados a apontar para o arquivo muito interessante muito fácil de fazer e uma exposição sobre a memória da faculdade que também está ao alcance sobre publicar conteúdos o Luís o Luís Moura está fazendo um trabalho interessante que é ele quase todos os dias ele vai àquele dia e diz o que é que eu posso destacar deste dia e que está conservado e que pertence ao arquivo PT e ele vai buscar eventos para levar as pessoas a olharem para o passado para este património que foi preservado no dia 22 de novembro ele tweetou também e pôs no Facebook este evento pronto há aqui um trabalho que é se vocês colocarem não sei Luís como é que é o Facebook se tu colocares o link tu encontras uma coisa interessante no arquivo se fores lá colocar colar o link do arquivo no Facebook o Facebook diz que sistema é este não consigo reconstruir o site trava e fica mantém o link mas põe lá uma coisa uma coisa standard no Facebook então o que o Luís faz é se tu não aceitas um link completo do arquivo eu crio o outro ele vai àqueles sistemas que criam short links o teeny link o teeny transforma o grande link do arquivo no outro mais pequeno coloca no Facebook está a apontar para a mesma página e depois ele próprio faz um print screen à mão no Paint e põe lá uma imagem porque as pessoas veem más imagens se tiver uma imagem clicam logo isto é uma coisa interessante que podem fazer nas vossas instituições lista de sites preservados isto vai estar na documentação de referência que vou dar no fim é uma ideia e a memória FCSH na web é um site que basicamente através de um site ou de press que não custa não custa 5200 euros não custa nada e estou a usar a versão gratuita funciona muito bem tem tudo o que é preciso faz-se em 5 minutos não é preciso informáticos e isso na fevereira pronto e praticamente tem uma descrição estruturada em que convida as pessoas a clicarem naqueles links e a visitarem os títulos web passados dá algum trabalho construir este texto mas pronto é uma coisa que está ao alcance de toda a gente a lista dos endereços estava a falar pode ser aplicado noutros temas e só para vos mostrar o final vou passar esta síntese que basicamente se resume a dizer força vale a pena disponham desta documentação que eu vou disponibilizar no arquivo no próprio no próprio link da minha comunicação vão poder ter acesso ao PowerPoint onde tem estes links muito obrigado tu mostraste aí que portanto usamos o web recorde vamos gravando as páginas que nos interessam depois temos um fechador do arco podemos pôr no nosso ambiente de trabalho certo tu disseste depois com esse fechador podemos mandá-los para o arquivo.pt mas vamos supor que eu não quero mandá-lo para o arquivo.pt quero um dia mais tarde por exemplo mostrar qual é que foi a recolha que eu fiz há um ano atrás do site da faculdade como é que isso faz? usamos o tal fecheiro o tal fecheiro local uma aplicação player funciona numa pen este projeto eu deixo o link também isto está a nível local abre o fecheiro seleciono e espero um bocadito este é um player local stand alone claro que ele está a negociar e tal e obtenho as mesmas páginas quando eu vou ele reconstrói e usa aquela wayback aquela máquina que através do código junta todas as peças que a página precisa e pronto um ano depois eu posso mostrar as páginas que eu quero o próprio web recorder dá para dá para tem ferramentas para criar coleções até 5 gigas eu posso fazer o upload para lá dos dos works que eu gravei até 5 gigas e fazer uma coleção mandar o link para os amigos e eles veem a coleção que eu criei é muito interessante atenção isto não é um esta apresentação não é uma apresentação sobre o web recorder podia ser outra isto não é um tutorial seria necessário um workshop e é o web recorder porque de facto é o mais simples para usarem e se o objetivo da apresentação era dar ferramentas aos bibliotecários para se sentirem à vontade e olharem com confiança para o tema da preservação eu achei que o web recorder era muito adequado mas esse player tens que instalar sempre no teu computador ou podes aceder online também? portanto se tiver um download de arco posso aceder online nem sequer precisa instalar nada no meu computador não, não não precisa instalar o web recorder tem lá um link num dos lados do web recorder acho que é do lado direito que é upload eu pego nos meus fecheiros que fiz upload que gravei há 3 meses ponho para lá e constituo uma coleção a coleção passa a ter um identificador um URL e eu tenho lá um botãozinho que diz quero publicar esta aplicação eu quero eu publico e envio o link para os amigos eu digo amigos porque estamos a falar estamos a usar um serviço que enfim usei um player numa determinada versão que não funcionava no meu computador está em desenvolvimento às vezes há estas coisas só temos que estar contentes a cavaldade não se olha o dente não é assim que se diz portanto mas podemos ter esta confiança se não for o web recorder uma vez que tínhamos uma coleção de 500, 1000 10.000 fecheiros do ARC estamos sempre bem há sempre aplicações para ler aquilo Olá, Bota o meu nome é Carlina nós nós trabalhamos num instituto de etnosecologia da Faculdade dos Esqueros Humanos e no nosso site nós temos essencialmente vídeos e som e portanto era exatamente isso que para nós era importante preservar no site e falou há um bocado sobre os problemas da preservação do vídeo isto é uma aplicação que chama browser application que se diz não é? ou seja o que nós gravamos é o que passa no browser há outras formas de copiar sites que é do lado do servidor é o que faz o Eritrix o crawler grava as coisas do outro lado do servidor isto aqui não isto grava as coisas do nosso lado e portanto o que passa no browser é gravado o que não passa não grava no caso como as coisas são gravadas do lado do servidor pelo arquivo PT e eles não querem e se compreende que o arquivo PT não pode guardar vídeos de 20 megas 40 megas essas coisas demoram muito tempo fica ali mas para o Inet tem muito interesse gravar tudo tem que pôr play no vídeo e deixar correr funciona é uma coisa do lado do servidor portanto o que o Ricardo explicou foi que vocês podem gravar a vossas próprias então basicamente põe as músicas a correr e grava mas para se derante que a informação interessante do ponto de vista científico se vocês quiserem entrar em contato com nós que nós conseguimos fazer o que nós temos uma recolha de alta qualidade e conseguimos gravar os vídeos e as músicas só que isto tem que ser feito com uma colaboração nós não fazemos isto para o que nós chamamos de recolhas gerais porque não temos recursos ou seja uma recolha de alta qualidade custa 10 vezes mais do que uma das outras nível de espaço de processamento de operação portanto nós só fazemos isto em determinados sites em que os autores nos contactam normalmente todos os pedidos que vêm da rede académica nós aceitamos que faz parte da nossa comunidade de outros isto que é o caso portanto neste caso vocês só têm que entrar em contato com nós e vamos ver o que é que vamos fazer atenção que é uma colaboração portanto nós recolhemos vocês veem se está ok desencolece os seus problemas e temos aqui que ter uma certa interação daí também está no serviço mais oneroso mesmo a nível do nosso tempo estamos cá a outros mais questões uma última questão para terminar estamos agradecidos um beijo ao Brasil e aí um um e Legenda Adriana Zanotto